E aí seus Baca, eu sou a Carolzinha PCG4 e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo fazendo algumas, respondendo algumas perguntas que eu pedi pra duas amigas minhas fazerem, porque eu tava muito tempo sem postar vídeo no canal e eu não queria, tipo, perder vocês, né, porque às vezes fica chato. Então eu vim responder e fica até o final do vídeo, porque eu vou dar algum secadinho. Então sem mais enrolação, vamos logo responder essas perguntas. É, então, tipo, o negócio vai tá tudo junto assim, porque hoje o negócio tá meio empolgado aqui, tá meio doidão, então vai ser direto, tá? Aqui, tem algumas perguntas muito pessoais, então eu vou acabar perguntando pra produção, se eu respondo ou não, tá bom? Então a primeira que é, é... É assim, você gosta dos seus pais? Tipo, não é tão pessoal, porque quanto aqui algumas coisas, eles colocaram um assunto de escola e muita gente não vai acabar entendendo, por isso que eu vou pular algumas perguntinhas. Mas é assim, eu gosto, né, é claro, gente, porque são meus pais, né, porque eu não ia gostar. Aí a pessoa pergunta assim, quantos anos você tem? Peraí, 20, mentira. Gente, é... Peraí. Então, gente, vamos pra próxima pergunta. Uma menina, uma pergunta assim. Quem você mais odeia da sala? Essa eu vou responder, porque algumas pessoas vão entender, e outras não, só que eu vou explicar um pouquinho. Uma das pessoas que eu odeio, esse menino se chama Thiago. Gente, pensa num menino chato, só sabe conversar, atrapalhar a sua lição, atrapalhar a explicação da professora. Ai, meu Deus, que moleque insuportável. Eu acho que ele é a pessoa que, tipo, eu mais odeio na sala, e é a única. Algumas eu tenho ranço, mas ele é a pessoa que eu mais odeio. Agora, quarta pergunta. Então, gente, a quarta é quem são os melhores amigos do meu coração? Eu tenho, tipo, muitas amigas, mas a minha melhor amiga mesmo é a Valesca. Muita gente não vai entender, mas eu tô falando aqui mesmo. Talvez um dia eu leve ela pra aparecer no canal. Não sei, mas eu tenho, tipo, muitas amigas que eu considero como melhores amigas. Só que a minha primeira é a Valesca. Agora, a próxima pergunta. Gente, a próxima pergunta é a quinta. Eu vou pular porque vocês não vão entender que eu falo de professora. E se eu falar o nome, muita gente não vai entender. Então, eu vou pra cinta. Você gosta dos seus avós? Gente, olha a pergunta! Claro que eu gosto dele. Eles são, tipo, minha família, entendeu? Então, eu tenho que gostar. É, vamos ver. Seja uma pergunta. Você já andou de avião? Não, gente, eu não deixo de avião. Eu não quero andar de avião porque eu tenho muito medo. Porque, tipo, eu vejo esses reportagens de avião cai e eu fico com medo. Então, eu não quero nunca andar de avião. Se for assim, eu vou até de avião. Menos de avião. A galera já viu. Ela já perguntou assim. Já viajou pra Fortaleza? Não. Eu viajei para, tipo, muitos poucos lugares. Que é pra, tipo, interior. Mas agora, pra esses lugares assim, não. Então, ó. Ela pergunta assim. Você gosta de alguém? Sim, gente. Porque todo mundo gosta de alguém. E só pra dar uma dica, eu só gosto de dois meninos. Um da minha sala e outro não é. E eu não vou falar nomes, né? Porque vocês vão entender. Eu não tenho visto o negócio de um pão pra aparecer a foto, né? E, aliás, eu não tenho fotos nenhum dos dois do meu crush. Do meu... Pronto. Então, a décima pergunta. Você já gostou de alguém da sala? Sim, gente. Porque eu só conhecia eles no começo do ano. Então, eu tinha que gostar de alguém de lá. Eu não tenho nem o que ser de fora. Porque eu não conhecia ninguém. E agora eu conheço. Essa foi a pergunta que eu não tenho. Eu tenho uma série favorita. Eu tenho uma série favorita. Então, é meio pra puxar o que eu faço com o cinto. Eu não tenho visto isso mesmo. É o jeito que eu faço. Porque eu faço. Mas fala assim. A nossa série. Eu odeio. Odeio mesmo. É o que eu faço. Eu não tenho visto. Eu creio. Eu não tenho visto. Pergunta polêmica. Fala o seu nome. A primeira letra. A primeira letra. Na escola. Pronto. Eu não tenho visto. 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 Obrigado. Tenho uma. 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 Tenho uma.